Hoje é dia de, assim como o look do Marcel, memes inexplicáveis. É isso que a gente vai ver aqui. E ó lá. Então vamo lá, primeiro meme! Quando você é criança, você idolatra o Batman. Quando você é adulto, você percebe que queijo é um negócio muito caro. Queijo é caro, Felipe. Queijo é caro, queijo é caro. Queijo é vegano então, nossa senhora. É, esses dias eu comprei uma mussarela vegana pra você que eu fiquei completamente chocado com o valor. Mas eu não entendi o meme. É, eu esperava que você torce pro Coringa. Que você torce pro Coringa. Eu achei que quando você é adulto, você começa a gostar do Coringa, começa a torcer pro Coringa, ver razões no Coringa. Mas aí não era meme, né. Aí seria uma análise relativamente plausível, né. Aí virou meme por causa da inversão de expectativa. É, porque o queijo é caro, deixa você virar a Coringa, né. Chile. Não entendi. Ah, por causa do mapa, né. São uns treintinhos assim. É verdade. Terra e gama. É esse mesmo, é água. Não, não é isso não, cara. Pô, ali tem cimento do lado, pô. É, porque são os prédios. É pedra, cara, que cimento. É, são os prédios. É prédios, gente. Não, isso aqui é o mapa. E o Chile, ele é só aquela rabiota no mapa. Bota o mapa aqui. No Chile não tem prédios? Não, tem prédios, Samanta, mas isso é o mapa do Chile. É a cordilheira dos Andes, cara. Isso, pode ser. Cara, um dia, até o final da gravação o Felipe vai matar a gente. Vai. Muito fofo. O cara que olhou pra isso e viu Chile. Esse maluco tá numa sintonia que eu acho muito prazerosa de tá. Muito maneiro. Eu gosto, cara, eu gosto de inteligência. Internet cai. Meu irmão que eu não via há uns meses. Desliga o liganete lá pra nós. Aff, toda vez é eu. Cara, eu me identifiquei muito com isso. Era eu lá nos fundos da casa, que tinha um quartinho separado assim, que eu ficava no computador o dia inteiro. E o Lucas no nosso quarto, que é onde ele ficava. É assim que você ia falar, e o Lula. O Lula também. E o Lucas ficava lá no quarto. E a gente, cara, era o dia inteiro, foi o auge da internet em computador. Então era o dia inteiro cada um no seu computador e a gente não se via nessa fase. Foi uma fase, assim, a gente não se via. E aí era isso, caía a internet, tinha que pedir pra religar o modem. E aí, era sempre eu que religava o modem. O meu irmão hoje, ele faz isso sem me avisar. Ué? Aí às vezes eu tô na live e ele desliga. Ah, que bacana. Então esse aqui é o Lucas e esse aqui sou eu. Ah, você toda vez é eu. O mais velho que ia. Eu ia. É porque ele não sabia direito, né, cara. Ahhhh. Ele era novinho, ele ficava o dia inteiro jogando tíbia. Ah. Era o dia inteiro, o dia inteiro. O Lucas repetiu de ano por causa de tíbia. Nossa. Quebrou, né. Ele teve por causa da tíbia, ele quebrou a tíbia. Ele fez subretivo? Ele... não, não. Ele depois se formou. Mas ele repetiu de novo, no terceiro ano. Caramba. Ah, no terceiro ano. Mas aí ficou com falta, é. De conhecimento a falta, né? Não. Ah, tá. Ia lá. Não! Não! Meu irmão é muito inteligente, hein. Cês respeitem. Que é o que eu já falei. Reptidiano não é inteligência que tá ali. Sim. É incompetência. Ah, mas é mesmo. É outra coisa. Avaliação é isso. Próximo! Minha mãe. Esse animal só come e dorme. Eu e meu cachorro tentando descobrir sobre quem ela tá falando. Viu, olha a cara do cachorro. É o cachorro do Bruno. É ela. Ah, o cachorro tá ali, ó. Que é um husky siberiano que cês sabem que é o cachorro mais burro da Terra. Que não é burro, vai. É o menos inteligente da Terra. Vamo botar assim. Ai, Jesus. Consegui! Consegui colocar o chuveiro na temperatura perfeita. Pior coisa... eu também sou assim, eu só gosto de banho quente, escaldante, né. A pior coisa é quando você tem essa dependência de banho quente e teu chuveiro é elétrico. Uhum. Porque, mano, o chuveiro elétrico, pra ficar muito quente, tu tem que abrir um pinga-pinga naquele chuveiro. Não sei se hoje em dia os chuveiros estão melhores. Depende da força da água, né, da tua casa. Na minha casa era um terror, porque eu tinha que abrir só um pouquinho, aí ficava só aquele pinga-pinga, eu ficava... Ficava tomando banho quente naquela aguinha pequenininha, aquele... Que saía do chuveiro, cara. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Oh, oh. Eu pagando a fatura antes do vencimento, meu banco. Moleque, sim. Não, tá errado esse meme, tá completamente errado esse meme. Ah, porque o banco quer juros. Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Hum, esse é inexplicável. Tudo que o banco quer é que você não pague em dia. E a única instituição que ela só ganha dinheiro se você se ferrar. É bizarro isso, porque você precisa pagar juros ao banco. E, de novo, não tô falando que tem que acabar banco não, pelo amor de Deus, não vão cortar esse pedaço e falar FIBRATA CONTRA BANCO! Não, não é isso, só tô citando uma curiosidade. Mas, enfim, o banco não vai comemorar se você pagar a sua fatura em dia. Ele vai comemorar se você não pagar em dia. Que aí você vai dever ao banco. É assim que funciona. Pessoa que bebe suco com comida na boca. Diabo. Hã? Não entendi nada. Não pode beber com comida na boca? Ah, não, peraí, pô. Aquela comida tá meio... Tipo, você taca comida na boca e você taca suco? Dá uma molhadinha, pô. Tem coisas que pode comer e misturar. Tem coisas que é nojento. Sim, pô. Tipo suco e comida. Tu nunca comi um pedaço de pão que tá muito seco, você não consegue engolir, você dá uma molhada com leite... Mas tudo bem. Ok, essa é uma mistura aceitável, mas o que o Marcel tá falando é você tá comendo um estrogonofe de parão, tá ligado? Arroz e feijão. Arroz e feijão, tá ligado? Aí você mete um suco de maracujá junto. Aí é uma pororoca acontecendo. É, é. Verdade. Caraca, é verdade. Encontro das águas, né. É, não, não, não parece uma boa ideia. Gente, mas vocês são dramáticos, hein. Mas vocês... que exagero também. É um diabinho, pequenininho. Caraca, mano. Agora, pior do que isso, pior do que isso é quem vai pegar biscoito, molha e vai fazendo barulhinho assim, ó. Não, barulhinho não, barulhinho não, mas eu molho biscoito. Não, barulhinho não dá. Mas aí, eu gostava muito. Biscoito com café. Morfeu, miojo de galinha ou miojo de tomate? Tomate. Seja lá qual for, eu não vou reconhecer o sabor. É. Pra quem não sabe, ele fez um vídeo testando, experimentando os sabores de olho vendado e o Marcel foi uma desgraça. Tomate. Ó. É, não, de tomate, de tomate. 3 a 0. E Samanta, óbvio, né. Galinha. Galinha. É, não. Galinha, pfff. Me respeita, galinha. Morfeu. Peraí, mas o miojo de galinha não é feito de galinha, pô. Cara, mas naquele pó não tem galinha morta, não? Tem. Até o de tomate já é problemático. Tem galinha morta no de tomate? Pô, peraí, cara. Não. Tem galinha morta em tudo? Tomate. Não, é porque alguns miojos, como dizem. Tem leite na composição. Ah, tá. Enfim. Mas se fosse escolher, é o de tomate, né. Eu me mantendo sério e sereno, uma piada que provavelmente faria ser preso. Aaaaah. A gente todos os dias. Isso resume a minha vida 100% do tempo. Verdade, assim, eu real, no grupo principalmente, eu me controlo muito, cara. Mais gente. É, no nosso a gente fala. É, no nosso a gente fala, só nós cinco. Mas no outro grupão a gente se controla. Tchau.